Pã, 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 tá. Beleza. Foi? Acho que foi. Quer fazer esse pedacinho na música? Vamos fazer inteirinho, vai, sem a música, vai, atenção. Vamos embora. Vai lá. Pã, 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 pã. Tem uma cabecinha. Pã, pã, pã. Aqui. O pessoal de casa pegou? Deu pra pegar, gente? Não ainda, né? Não, a galera não pegou, o pessoal de casa também não. Outra vez, vamos lá. Atenção, vai. De novo. Frente, abaixo. Leva o corpo, mas trava ele. Pá. E leva a cabeça. Tá. Com a perna que tá dobrada, você empurra a perna que tá aqui, ó. Pá. E ela vem pra trás. Ah, agora rolou, rolou um... Já. Uma pesada num amigo agora rolou. Eu senti. Acho que deu. Vamos ver se é a música, vamos ver se é a parte da música que vocês querem. Vamos ver. Vou vencer a vida, é como uma viagem, sem desvio pra chegar. Quando for, pode ser onde vou chegar, e se derrubir você... Tá, tá bom. Essa parte mesmo, deixa isso aí. Muito bem, hein? Então, vamos lá. Vamos outra vez, ok? De novo. Que agora eu me senti a ruge, gente. Pá, pá. Vamos lá, então. Sentir o clima, vai. Como é que é? Outra vez, gente, vai. É, faltou só um braço. Pelo amor de Deus. Só que faltou um braço. Faltou um braço. Você parou aqui com os dois braços. Tá. O teu braço direito vai girar junto com essa perna. Caiu. Caiu. E ó. Abre aqui. Beleza. Show de pelota. Oi. Música, boa, boa, boa. É a vida como uma viagem, sem desvio pra chegar. Quando o corpo acesse, não desbocega. De se ver, vou me mostrar. Se eu vou... Oh, dificuldade eu sou. Pode ir por obsequio mais uma vez? Vamos lá, então, com música. Vai lá, que eu já não lembro mais nada. Mas ok, vou tentar. Tenho, vai. Pode rolar a música que eu tô agora... Já aqueci. A vida é como uma viagem, sem desvio pra chegar. Quando o corpo acesse, não desbocega. Deixa o tempo me mostrar. Tá bom. Pegaram aí? Alguma coisa deu, né? Esse finalzinho, principalmente, ó. Tá show. Agora a gente pode ir pro refrão. Né? Vou pro meu lado lá, que eu só sei fazer daquele lado. Música. Adorei! Muito bom. Grupo Rouge. Muito bom, rapaz. Simpático. Gente boa. Sossegado. Né? Isso que é muito bom. Eu vou pedir pra vocês sentarem. Fiquem à vontade. Ô, Silvio. Ai, que delícia. Valeu, Silvio. Obrigadíssimo, viu? Obrigado a você. Vem. Muito bom. Obrigadão. Bom. Obrigado.